Milhões enviaram o código. Milhões estão concorrendo. É muita gente! Probabilidade 0,0001%. E tem mais uma coisa. Se alguém vencer, quer dizer que gastou a sorte de uma vida toda de uma vez. Uh, eu não ia conseguir. O sorteio aleatório da Loteria das Solteiras começou! Hoje recebemos uma quantidade histórica de tampas. Milhões, na verdade. Não esqueça, qualquer uma pode participar da Loteria das Solteiras e ter uma chance no amor com os solteiros na sétima temporada da Vantagem do Homem.